As sessões da Câmara Municipal de Igarapemiri agora estão acontecendo também na zona rural do município. E nesse momento nós estamos aqui no Rio Panacauera, onde aconteceu hoje, nesta quarta-feira, a sessão para esta comunidade. Nesse momento ao meu lado está o vereador Irmão Nenca, ele que é vice-presidente da Câmara Municipal de Igarapemiri, e falará conosco a respeito desta sessão. Vereador, qual é a importância de trazer a Câmara de forma itinerante para dentro das comunidades? Na verdade, essas sessões, eu sempre digo, sessão itinerante, elas são importantes para as comunidades. E hoje nós ouvimos um relato de falta de energia no posto de saúde pelo cidadão aí que representou a comunidade, dizendo que as vacinas, muitas das vezes, são desperdiçadas por não ter energia, e o posto de saúde não tem um suporte, uma segunda opção, e outros e outros problemas que a comunidade acabou nos apresentando nesta manhã aqui, e do qual, com certeza, vai ser levado ao prefeito e, com certeza, a gente espera que, no mínimo, ele possa resolver. Agora, vereador Irmão Nenca, uma pauta importante que foi abordada por você durante seu discurso aí na tribuna da Câmara, foi a respeito de uma recomendação do Ministério Público em razão de nepotismo na Prefeitura Municipal de Igarapemiri. Qual é a sua avaliação a respeito disso e como vocês, vereadores, estão fiscalizando essa questão que pode estar acontecendo na capital mundial do açaí? Nos últimos dias, na verdade, muito bem como o senhor frisou, o Ministério Público Estadual pediu para que o gestor, o nosso prefeito, Roberto Pina, tenha 45 dias, no máximo, para exonerar estes, supostamente, nepotismo que já foi detectado. E aí, logo no início do mandato dessa gestão, nós chegamos a fazer essa cobrança. Tem parentes vinculados aos cargos públicos e, infelizmente, não foi obedecido. Porém, agora, o Ministério Público, que é também um órgão fiscalizador, está pedindo com que sejam exonerados estes servidores contratados. É importante ressaltar, não é nepotismo o parentesco do prefeito, nesse caso, ou do vice-prefeito, que esteja concursado ou efetivo. Porém, ele só não pode exercer cargo, é sua função como portaria, cargos comissionados, cargo de confiança. Esse, mesmo que ele seja efetivo, ele não pode estar usando dentro da gestão. Então, com isso, o Ministério Público pediu o afastamento durante, no máximo, melhor dizendo, 45 dias. E, ao meu lado, está um dos parlamentares deste município, o vereador Rufino Leão, que falou aqui na tribuna da Câmara para a comunidade do Panacauera. Vereador, você tocou em assuntos importantes a respeito de secretariado de governo, onde pediu também o respeito às pessoas e acessibilidade também em obras que estão sendo realizadas pelo governo municipal. Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Fale à sociedade miriense. Eu estive cobrando, na sessão de hoje, que está tendo algumas inaugurações de escola. Parabenizando o secretário pelas construções, pela reforma, mas também cobrando acessibilidade. Não está tendo acessibilidade nos prédios que estão sendo construídos. Na Eurídice Marques foi feita uma rampinha. Dois dias antes da inauguração eu fui lá, foi feita uma rampinha. Tem duas calçadas para poder adentrar, não tem acessibilidade. Tem que ter acessibilidade. Esse é um ponto. Outro ponto aqui do Panacauera que eu cobrei é a Gabriela Graziella, a escola. Hoje nós temos um sistema de água lá que, graças ao vice-prefeito, o dinheiro dele, e ele mandou colocar na escola. Já tinha o poço, ele mandou puxar. Teve um problema lá e ele mandou puxar da água do rio e faz todo um tratamento para aquela escola ser beneficiada. Coloquei dois requerimentos da Salmo 23 e da Graziella. Graziella, o problema da escola Graziella é que está soltando a lajota nas salas. Você passa lá e vê uma escola pintadinha, bonito, uma escola grande, mas que está soltando a lajota nas salas de aula. Não pode essa situação. Tem que ser feita, de entrada no requerimento, pedindo a reforma dessa escola e da Salmo 23. Foi informado que a Salmo 23 vai, ele estava procurando um terreno, governo para a Secretaria de Educação, a pessoa do Janilson, para ser construído. Mas me parece que agora vai ser só ampliada a Gabriela Graziella. Um outro ponto que eu coloquei aqui é que eu quero pedir, eu dei entrada no requerimento pedindo para o prefeito fazer um curso de humanização com os funcionários de alguma secretaria. Que eles tratam mal o vereador que foi votado, recebeu voto para representar o povo do município. Imagine a população. Muitas das vezes as pessoas vão lá ou quando a gente vai somos tratados de uma péssima maneira por esses funcionários. Então eu quero um curso de humanização. Porque se o cara chega numa secretaria, logo quem está na entrada para receber já começa a tratar mal. Entendeu? Então tem que, essas pessoas têm que começar a ter respeito. Outra situação. Vereador é cargo passageiro. Prefeito, cargo passageiro. Vice-prefeito, secretário. São feitos nomeações. Isso é passageiro. Esses caras precisam algumas pessoas mudarem.